E estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, nada melhor do que falar tudo o que aconteceu ontem e acontece hoje na Copa Libertadores da América 2017. Na abertura da quarta rodada do Grupo 3, jogo realizado ontem no Peru, o Melgar perdeu para o Independiente Medellín da Colômbia por 2 a 1. E ainda pelo Grupo 3, jogo adiado da terceira rodada, hoje às 9 horas da noite no Equador, tem Emelec do Equador e River Plate da Argentina. Os resultados da quarta rodada do Grupo 4, jogo realizado na última terça-feira, o São Lourenço na Argentina derrotou a Universidade Católica do Chile por 2 a 1. E ontem, na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2 a 1. A classificação do Grupo 4 após 4 jogos, o líder é o Atlético Paranaense com 7 pontos, segundo vem o Flamengo com 6, terceiro Universidade Católica com 5 e em quarto, o São Lourenço com 4 pontos. A quinta rodada do Grupo 4 acontece somente na quarta-feira, 3 de maio, às 9 horas da noite na Arena da Baixada em Curitiba, tem Atlético Paranaense e São Lourenço da Argentina. E mais tarde, às 9h45 da noite, é a vez de Flamengo e Universidade Católica do Chile. Os resultados da quarta rodada do Grupo 5, na última terça-feira na Argentina, o Atlético Tucumã derrotou o Jorge Wilstermann da Bolívia por 2 a 1. E ontem, o Palmeiras venceu de virada no Uruguai o Penharol por 3 a 2. E com grande atuação de William Bigode, que marcou dois gols na virada do Verdão. A classificação do Grupo 5, aprós 4 rodadas, o líder é o Palmeiras com 10 pontos, precisando aí somar mais 1 ponto nas próximas duas partidas para classificar para a próxima fase. Segundo é o Jorge Wilstermann com 6, terceiro o Atlético Tucumã com 4 e em quarto, o Penharol do Uruguai com 3 pontos. A abertura da quinta rodada do Grupo 5 acontece na próxima terça-feira, 2 de maio, às 7h30 da noite na Argentina. Na Argentina tem Atlético Tucumã e Penharol do Uruguai. E na quarta-feira, 3 de maio, às 10h45 da noite na Bolívia, tem Jorge Wilstermann e Palmeiras. Na abertura da quarta rodada do Grupo 6, jogo realizado ontem no estádio Independência em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro derrotou o Libertado Paraguai por 2 a 0. E a rodada se encerra hoje, quinta-feira, às 9h45 da noite na Bolívia, tem Sport Boys e Godoy Cruz da Argentina. A classificação do Grupo 7, o líder é o Lanús da Argentina com 6 pontos, segundo vem o Nacional do Uruguai, terceiro a Chapecoense, ambos com 4 pontos. Em quarto, o Zúlia da Venezuela com apenas 3 pontos. A abertura da quarta rodada está marcada para hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite, com os dois jogos. A Chapecoense vai até o Uruguai enfrentar o Nacional e na Venezuela tem Zúlia e Lanús da Argentina. Resultados da quarta rodada do Grupo 8, na última terça-feira, na Chile, o Desporte Iquique derrotou o Zamora da Venezuela por 4 a 3. E hoje, encerra-se a quarta rodada em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, às 9h45 da noite, tem Grêmio e Guarani do Paraguai. A Chapecoense vai até o Uruguai.